Nos últimos seis anos, cresceu o número de ações na Justiça por causa da inadimplência no pagamento do condomínio. Em São Paulo, somente em março, as ações registraram um aumento de 40% em relação ao mês anterior. Sete prédios com estrutura de lazer e uma área comum grande. O custo não é pequeno neste condomínio para deixar tudo em ordem e manter também uma equipe que cuida da segurança. Administrar tudo fica mais complicado se tem moradores que não pagam. Você tendo as contas em dia, você tem uma tranquilidade até para se fazer rateios, novos rateios. Melhorar um playground, melhorar um jardim e tudo isso custa. Os condomínios tentam cobrar os devedores e quando não conseguem receber, a discussão acaba na Justiça. É um caminho que tem sido mais frequente neste ano. Em São Paulo, desde 2012, não havia tantos novos processos contra moradores inadimplentes. No primeiro trimestre, foram mais de 2.600 ações, 25% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 12 meses, o aumento chega a quase 150%. As pessoas acabam deixando a dívida de condomínio no segundo plano porque o cartão de crédito tem um juros maior, a parcela do carro tem um juros maior de multa. Com o novo Código de Processo Civil, ações de cobrança, que duravam em torno de 10 anos, agora podem ser julgadas em dois anos. No condomínio onde a Patrícia é síndica, as dívidas são parceladas em até 36 vezes. No caso do Wilson, foram 12 parcelas para se livrar do problema. Hoje em dia, eu sou adimplente, hoje em dia eu consigo pagar graças ao condomínio que fez esse parcelamento dessa maneira.